Está Fazendo Tanto Tempo Antes A Gente Se Encontra Pra Falar Do Passado E Do Que Ainda Existe Que Saudade De Você Que Saudade De Você As Vezes Eu Me Lembro Das Coisas Que A Gente Fazia Nosso Amor Era Grande Só Existia Um Caminho Um Dia Sem Dizer A Razão Você Foi Embora Não Quis Nem Saber Eu Fiquei Tão Sozinho Que Saudade De Você Que Saudade De Você Mas Ainda Resta Esperança De Você Voltar Que Isso Aconteça Eu Vivo Pedindo Quero Nesse Dia Esquecer Esse Tempo Sofrido Mostrar Meu Sorriso Ver Você Sorrindo Que Saudade De Você Que Saudade De Você Que Saudade De Você Que Saudade De Você